meu amor minha vida tudo bem vamos de perfume quem é aquela mulher perfumada aquela mulher que ama perfume aquela mulher que é viciada em perfume quem é quem é leque do amor se você gosta de perfume se você gosta de saber das fragrâncias se você gosta de saber qual é o tipo de perfume qual a fragrância que eu gosto vamos ver se é igual a gente pensa igual se o nosso gosto é o mesmo escreve no canal também sempre venho com vídeos de marcas aqui no canal avô natura a milha rainha tudo que vocês querem ver tá bom se inscreve fica por aqui e vamos falar de serinho bom as marcas que nós vamos falar hoje de perfumes né os top perfumes 2020 que eu mais usei não saímos para nenhum lugar não saímos mas eu uso perfume em casa mesmo minha gente eu uso perfume em casa se você também é assim comenta aqui embaixo outro filme para dormir uso não parado eles não fica porque eu uso vamos ver para vocês os top que eu mais usei nesse ano de 2020 até porque no começo do ano tava dando para usar né minha amiga e do meio do ano para cá a gente tem uma parada mas mesmo a gente continua usando e vamos começar então falando de perfumes da abelha rainha os top 2020 que na verdade vai ser os top também 2021 que são perfumes que eu adoro começando pelo florale esse lindo aqui gente essa embalagem é muito bonita flor onde ele tá tá acabando gente daqui a pouco daqui já vai ter acabado tá ele tá assim ainda porque eu tô economizando confesso pra você eu economizo que eu gosto com o momento sim tô economizando ele porque esse perfume ele tem uma fragrância sem igual sem igual uma coisa deliciosa bem dizer um dos melhores perfumes da abelha rainha é esse daqui na minha opinião tá gente tudo aqui é de acordo com a minha humilde opinião e esse daqui meu amorzinho você vai se apaixonar se você é do mesmo gosto que eu né porque eu gosto de perfume doce floral doce frutal tá bom e também tem a baunilha perfume só baunilha também eu amo então eu sou a formiga real o cítrico também gosto pro verão eu amo fundinho cítrico mas tem que ser doce né um cítrico docinho um cítrico floral aí eu adoro então se você da minha turma você vai amar todos os perfumes aqui e esse florale é o meu amorzinho que eu amo que na época que me viu esse daqui foi a marciele mesmo a marciele assim tia né elas consegue te oferecer os produtos da abelha rainha tá os links delas inclusive tá tudo aqui embaixo e esse florale é um amor gente fixa todos os perfumes que eu vou falar aqui gente tem uma ótima fixação na minha pele graças a deus todos da abelha rainha que eu usei até hoje fixaram muito bem e esse daqui não deixa de ser diferente é muito maravilhoso inclusive deve ter ele sozinho um vídeo dele sozinho na playlist abelha rainha vai lá assistir maravilhoso esse perfume aqui gente compraria muito 2021 eu vou ter que comprar outro né que tá na metade esse ainda da abelha esse que tá acabando ganhei agora no meio do ano acho que nem no meio acho que já pra cá já pra acabar e já tá acabando o perfume que é o madeira do oriente intense que muitas de vocês e as amigas de casa compraram dele e amaram eu sempre comento aqui suli eu comprei o intense né madeira do oriente intense por sua causa porque você falou que era bom eu fui lá inclusive vou até passar ele que eu não passei perfume hoje eu fui lá olha é muito bom perfume amigo é muito gostoso fui lá e comprei porque você falou que era bom e é bom mesmo muitas de vocês comentam aqui sobre isso é uma embalagem muito da simples e olha só a simplicidade essa embalagem mas é de um conteúdo uma qualidade de perfume minha amiga é muito gostoso é aquele docinho cítrico floral sabe a gente sente o cítrico nele não é um perfume forte sabe delicioso eu uso ele no meu dia a dia por isso que tá acabando no meu dia a dia fixa o dia todo é uma delícia esse daqui você pode comprar sem medo se você gosta de uma coisinha leve aquela coisinha fresh agora no verão esse perfume por um verão você vai amar ele é muito gostosinho muito fresh muito delicioso tá minha amiga e fixa fixa muito bem amo vou comprar com certeza outro quando vai acabar eu vou tá comprando um outro ó já tá passou da metade já outra certeza mas vou comprar outro também da abelha e por último esse também foi um amorzinho que eu lembro quando eu ganhei ele precisa que eu ganhei também quando eu recebi ele eu não parei mais usar não parei mais usar eu lembro que na época ainda tava indo pra igreja tava podendo sair ainda que é o abelha rainha sense for woman esse branquinho aqui ó que eu acho a embalagem dele a coisa mais linda é uma embalagem minimalista é uma embalagem minimalista mas é muito bonita essa embalagem toda branquinha assim eu adoro e ele também nossa é uma delícia esse é um doce é um doce mais frutal sabe mas a fruta mas é muito gostoso meu deus de mulher rica esse mulher rica que com pouco dinheiro né a rica com pouco dinheiro que ele é barato e não é caro muito gostoso esse perfume também tem essa essência que ele é marcante aonde você for com ele meu amigo só vai perguntar que cheiro maravilhoso gente que fragrância vão perguntar porque ele é muito chamativo ele chama muita atenção quando você for usar ele é bem docinho tá eu não tenho nada de sítio que é doce mesmo mas é um doce muito gostoso muito rico muito fino compraria demais outro desse aliás todos que estão aqui compraria de novo a dona bom vamos para dona bom senhora bom respeita a dona bom né vou falar dela aqui agora vou começar com esse perfume que foi lançamento esse ano se eu não me engano que é o forway rebel gente vai chover fora e rei porque essa embalagem linda cara que coisa nessa embalagem fala eu acho coisa mais linda a cor né eu gosto muito de roxo também dá para perceber que para minha maquiagem inclusive esse frasco combinou com minha maquiagem oligada é uma delícia eu continuo achando que esse perfume ele tem um fundo com cheirinho de uva gente quem concorda comigo pelo amor de deus só para não achar que eu tô maluca eu acho que ele tem um cheirinho de uva que eu não sei explicar muito gostoso bem docinho também tá ele é um frutal também eu posso estar errada gente mas eu sinto cheiro de frutos que eu tô falando um doce frutal muito do delício esse perfume eu usei ele também gente lembra quando eu comprei esse aqui eu comprei eu não parava mais de usar para igreja para ensaio ia para tudo passava ele de dias noites de madrugada adorei esse perfume tudo que ele passou já também tá na metade né ó tá na metade já usei bastante gente para um perfume meu chegar aqui é uma vitória porque eu tenho muitos perfumes vocês sabem disso eu amo perfume amiga amo então todos que eu tô mostrando para vocês aqui estão vendo tá tudo pela metade ou abaixo da metade então é porque eu eu realmente amei e uso demais e esse daqui minha amiga usei eu lembro que eu usava ele é onde eu ia usava levar para viagem porque ele é delicioso também tem uma ótima fixação o único perfume que não fixou muito tempo em mim fixou mas eu ia umas quatro horas de fixação foi o Petite B o Petite B da Avon ele foi o único que durou menos na minha pele mas o restante minha amiga olha que eu já usei o perfume da Avon já usei e esse daqui é aquele que dura realmente umas 12 horas direto é isso daí só sai no chuveiro e chega no chuveiro acontece sobe aquele vaporzinho do do perfume que é o nosso teste final sobre o vapor no chuveiro minha amiga é porque o perfume bom é porque o perfume é top e esse daqui faz aliás todas as que estão aqui faz esse efeito no chuveiro né que é o teste principal para mim amo esse for a eu compraria demais outros dele embora já tem vários acho que tem dois na frente desse não me engano mas eu adoro esse daqui tá continuarei usando porque ele é um dos meus preferidos de dois mil e vinte sim ainda da dona avó maravilhosa temos aqui também o surreal utopia olha ele tá aqui ó tá chegando aqui na letra já tá vendo aí ó tá chegando aqui é outro perfume que eu adoro principalmente pro dia a dia olha ele tem um cheirinho tão refrescante tem um cheirinho fresco é um doce fresco sabe não é isso não é a linha surreal tem várias fragrâncias né aí tem um frasco que é verde e esse né tem outros lá um vermelho né se eu não me engano não sei mas esse branquinho pra mim até agora é um dos melhores da linha surreal ele é surreal real amo esse cheirinho é um cheirinho muito gostoso fresquinho doce tem uma maravilhosa fixação na pele então também é um perfume que eu indico muito ele é barato né gente ele é uma linha barata aí de perfumes da Avon então você tá procurando um perfume baratinho e gostosinho pode nesse daqui minha amiga pode e que embalagem né e que embalagem fofa vai nele que se você gosta de perfume docinho você vai gostar muito desse daqui ele é baratinho e muito gostoso com uma ótima fixação e por último da dona Avon não podia faltar o meu maravilhoso eu comprei uns três deles né de um tempo pra cá de uns uns dois anos pra cá eu acho que já é o terceiro que eu compro dele que é o poderosa olha onde tá tá vendo aqui ó tá aqui já ó esse daqui é o último que eu comprei na verdade eu comprei na época foi quando estou na embalagem que eu achei linda e aí eu quis comprar e esse perfume é de mulher rica não adianta é o cheiro de mulher rica no poder a rica do poder é esse perfume que ele tem ele é muito poderoso mesmo gente de verdade aliás a maioria dos perfumes da luísa né são bem gostosos mas esse daqui ele é muito especial gente ele é muito delicioso inclusive já peguei o novo dela tá se pedir pra fazer resenha já tá no carrinho chegando a gente faz vídeo esse poderosa é um dos melhores gente é cheiro de mulher rica onde você for vão achar que serve um perfume importadíssimo caríssimo no corpo porque ele tem uma ótima fixação um cheirinho gente uma fragrância sem igual é sem igual é do maravilhoso mesmo compraria demais outros dele e já é meu terceiro ou quarto né então compraria muito outro porque ele representa esse perfume aqui representa e representou nos anos 2020 porque também usei bastante dele eu passo o perfume pra gravar pra vocês você acredita usa o perfume pra gravar pra voçam antes de não ser uma eu tô perfumada tá bom então sim quer um perfume baratinho e poderoso é esse daqui da luísa brunet o poderoso é maravilhoso tá pode comprar sem medo comenta aqui embaixo se você já comprou se vocês compraram através do meu vídeo comenta aqui pra eu saber agora vamos de natura o natura brasil óbvio pela cintia multimarcas que tem uma lojinha maravilhosa da natura cheia de promoções o link tá aqui embaixo tá pra vocês lá dar uma olhada vou começar com esse que era minha vida eu sempre venho com ele aqui no canal que é o revelar a cintia me enviou pra eu relembrar a minha adolescência e eu tô economizando ele olha só tá na metade porque eu uso bastante eu usei muito esse perfume dos meus 17 18 anos gente ficou com 37 vou fazer né em janeiro 37 e eu amo toda vez que eu passo ele olha gente me vem todo na como é que pode isso né que poder tem um perfume não é mesmo a gente possa lembrar tudo que a gente já fez na vida e aí eu lembro da minha adolescência tinha uns 17 18 anos meu pai comprava um perfume desse tamanho mas tinha que durar 6 meses tá tinha que durar 6 meses o perfume desse aqui porque ele era caro na época ainda é até hoje ele é ele era caro meu pai falava tá como um perfume grande tem que durar 6 meses então meu filho é um bom refino aqui outro aqui e acabou né toda vez que eu passo ele eu lembro da minha adolescência que eu morava com meus pais e ai que saudade gente que perfume bom né a natura não tem o que dizer né tudo deles é muito maravilhoso os perfumes são de altíssima qualidade todo mundo sabe disso e esse daqui era minha vida esse revelar quem já usou comenta aqui embaixo se vocês também usavam esse perfume aqui na adolescência porque ele é um perfume muito antigo muito antigo comenta aí se vocês usaram também usavam também amo demais amo demais principalmente pela lembrança que ele me traz eu adoro esse daqui é uma delicinha que eu uso desde quando a cintia me enviou porque eu acho que de todos os body splash que a cintia me enviou esse com certeza foi o meu preferido eu não tenho dúvida disso foi o meu preferido que é o body splash amora vermelha e jabuticaba que também combinou com a minha maquinagem gente que body splash gostoso é esse e aonde eu passo ele no mercado você vê que as pessoas ficam assim tipo cara que cheiro é esse que fragrância porque ele é muito do bom gente é um cheiro muito delicioso é um cheiro único também bem de frutinha mesmo sabe é muito gostoso esse perfume tem um monte de medo de ele acabar ah eu falo mesmo tenho medo de acabar porque ele é muito bom muito gostoso eu uso ele para usar assim no dia a dia também sabe também para dormir eu gosto de usar ele para dormir e quando eu durmo com ele gente juro para vocês eu acordo com o cheiro dele você já viu isso se fosse perfume para dormir e você acorda com o cheiro do perfume esse daqui tem esse poder esse tem esse poder a gente acordar com o cheirinho dele então se você quiser um body splash docinho gostosinho cheirinho de fruta vai nesse amora vermelha jabuticaba é muito do gostoso também tem um creme de corpo que também é uma delícia que você usou os dois minha filha é para o é para amigo do lado morrer de amor muito delicioso compraria demais outros desse ó ele é o que tá mais cheio ó porque ele fica aqui no meu quartinho quando eu vou gravar às vezes que a gente passar perfume lá e aí eu passo perfume aqui então ele fica aqui para quando eu precisar tipo não passei perfume aí eu vou gravar para vocês passo sempre ele então ele fica aqui por isso que ele tá mais cheinho mas eu uso gente porque ele é muito levou ele em viagens ele é muito gostoso eu queria tanto que você pudesse sentir o cheirinho dele gente é delicioso por último e não menos importante bem dizer o perfume da natura que eu pago um pau para ele em tudo né na fragrância na embalagem na fixação que é qual gente natura una blush olha essa embalagem minha amiga que coisa mais a natura riqueza da vida não adianta natura ela é um tapa no meio da minha cara de tão linda que ela é e esse natura blush também tem um cheirinho muito do original tá um cheirinho que chama muita atenção mais linda muita atenção ó tô aqui eu senti no dia não preciso nem abrir tô aqui eu senti na fragrância dele ele chama muito atenção e ele é daqueles perfume que você passa ele e abraça alguém o cheiro fica na pessoa vários amigos meus filhos me abraçou o cheiro ficou em mim então assim ele tem a fixação até na roupa ele fixa muito bem de passar para o outro gente que coisa é essa caro é caro não é barato não não é um 200 reais perfume desse mas é um pouco que você coloca você já tá cheirosa por resto do dia é aquela coisa de 12 15 horas dele na pele tá é um perfume que vale muito a pena vocês ter você vai pagar caro no perfume de uma qualidade vermelho que você não tem noção é muito maravilhoso marcante doce também tá ele é bem doce marcante aquele perfume que você usa à noite assim que vai chamar atenção se você gosta de causar com perfume negócio de perfumada e chegar o pessoal no táxi tá ali é nele que você tem que ir muito maravilhoso lindo olha que embalagem maravilhosa gente é coisa mais linda do mundo esse perfume aqui tá indico demais esse natura blush aqui natura brasil pela cintia mutimadas beijo cintia meu amor e pronto minha amiga eu tinha colocado a luz olha onde eu coloquei os perfumes uma caixa de sapato gente só tudo aqui dentro acabou os perfumes espero muito que vocês tenham gostado comenta aqui embaixo minha amiga se você tem algum desses perfumes eu quero saber eu preciso saber se vocês também usa o mesmo perfume que eu se você tem o mesmo gosto de cheirinho que eu da mesma fragrância tá se inscreve no canal também temos vários vídeos aqui de perfumes se você é amante de perfumes né se inscreve a gente vai vim com mais aí os lançamentos que virão 2021 tá bom vai no instagram também a gente conversar por lá e é isso um beijo nesse coração tão cheiroso literalmente né cheiroso maravilhoso a gente se encontra amanhã no próximo vídeo minha amiga te espera aqui tá eu amo vocês aqui então te espera aqui tá bom beijão e até lá Inch uhm e aí e aí e aí